Olá amigos, estou aqui para ensinar para vocês uma farofa, eu acho que eu sou baiano, que eu sou chegado numa farofa, adoro uma farofa, aliás, não é coisa só de baiano não, todo nordestino, bom mineiro como eu, adoro uma farofinha, em casa eu tudo transformo em farofa, principalmente quando é uma farofa muito saudável, olha, a minha farofa vai bacon, só que aquele com bacon que eu comprei, tá, esse fica opcional, se você não quiser colocar, não coloca, é aquele bacon light, tá, que já tem no mercado, está fritinho aqui, ó, então o que eu vou fazer aqui? Três ovos, três ovos para fritar, vou colocar a minha cebola, uma cebola grande, aqui picadinha também, tá, olha, alho com duas pimentinhas, tá, isso aí é opcional, dois dentes de alho, tá, depois eu vou usar a pimentinha, porque eu adoro uma pimentinha nas farofas, tá, eu vou vir aqui com duas cenouras raladinhas, tá, duas cenouras bem raladinhas, ó, couve, gente, é bem coisa, isso aqui é bem uma farofa de mineiro, ó, couve picadinha também na farofa, essa combinação, você vai ver que delícia que fica, tá, aí eu vou colocar sal aqui, ó, sal sempre ter cuidado, né, não colocar muito, tá, depois você experimenta, se faltar, sem dar uma reajustada no sal, ó, aí vou misturar tudo isso aqui, ó, é uma farofa diferente, né, mas ela fica muito legal, tá, as minhas irmãs, a Marina e a Lúcia, adoram essa farofa, sempre que elas vêm na minha casa, eu faço para elas, aliás, a minha família também é toda chegada na farofa, ó, murchou, tá, não precisa deixar cozinhar muito não, tá, aí, opcional, se você quiser, eu vou fazer com farinha de milho, e você também pode misturar as duas, a farinha de milho com a farinha de mandioca, que fica muito bom, que o nosso virado paulista, né, que é famoso aí, ele é misturado às duas farinhas, tá, então você tem a opção também de misturar, que também fica muito legal, tá, mas aqui eu vou fazer, vou colocando aos poucos a farinha, tá, a farinha de milho, ó, colocando aos poucos, para não ficar muito seca, né, ficar no ponto, mas a farofa também, também, ela tem que ser molhadinha, mas também, ela tem que estar soltando, viu, a quantidade da farinha, é quando ela está assim, soltando, ó, aqui só mais um pouquinho, é o suficiente, ó, precisa mais do que isso, aí você vai experimentar, se precisar de mais sal, eu nem vou experimentar, que eu sei que essa quantidade de sal, é o suficiente, não precisa mais do que ter a quantidade de sal, não, tá, aí na sua casa aí, você experimenta, se faltou sal, depois dela pronta, você acrescenta mais um pouquinho de sal, tá, que é melhor depois do que antes, né, depois para tirar, fica difícil, né, impossível, quer dizer, olha só que farofa, deliciosa, e saudável, tá, já está pronta a farofa, deixa eu pôr aqui, ó, isso aqui, com uma carninha de porco, que eu já até ensinei para vocês aqui, um lombinho, feito no limão, um arrozinho branco, e uma saladinha, hum, é tudo de bom, né, espero vocês tenham gostado, tá, um beijo a todos, e até o nosso próximo encontro, Tchau, 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 E aí